Então agora o que a gente vai fazer? Eu já tenho meu ambiente pronto para trabalhar aqui com o Larvel. Meu ambiente pronto eu digo, eu já tenho o Docker, no meu caso que estou com o Windows, eu já tenho o WSL2 ativado, habilitado, tudo certinho, tudo bonitinho para trabalhar com o Docker aqui. E agora a gente vai na prática subir o nosso Larvel. Ou seja, fazer a instalação do Larvel aqui já utilizando o Docker. Ah, mas eu não quero utilizar o Docker, eu tenho o meu próprio setup. Segue a vida, utilize aquilo que você quiser. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Docker com o setup que eu tenho. Um setup bem simples mesmo. E já fica aqui um pitch, um convite. Se você ainda não domina Docker e quiser ver o curso de Docker lá na Academy, é bem interessante, é um curso bem completo, eu mostro como criar o Dockerfile, o DockerComposo.em, eu mostro passo a passo como trabalhar com Docker, como criar serviços, containers, então eu explico tintim por tintim lá. Então fica esse convite, caso você ainda não domine o Docker por completo. Beleza. Então aqui eu tenho este setup aqui, que você pode rodar qualquer aplicação PHP e Larvel, já com PHP 8, que ajuda bastante. Tem o setup aqui. E eu já tenho aqui um boilerperge. Esse aqui, ó. Você pode vir nessa branch. Veja que essa branch aqui, ela é basicamente o esqueleto do Larvel. Eu simplesmente fiz um clone dos arquivos do Larvel lá no repositório original do Larvel, que é o Larvel barra Larvel. E incluindo aqui os arquivos do Docker que eu preciso, que é os arquivos de configuração do NJX, o Dockerfile e esse Dockercompose. Então justamente esses caras aqui que eu já tenho tudo pronto para trabalhar com a aplicação Larvel utilizando o Docker. Então veja que tem todo o passo a passo, como que eu faço desde clonar este projeto. Então eu vou fazer isso. Então eu vou clonar aqui, ó. Vou vir aqui no meu terminal. Colo o comando. Ele vai chamar esse projeto de Larvel 9. Eu vou chamar ele de curso. Larvel 9. Clonou. Perfeito. Agora eu tenho que mudar de branch. Vou remover os arquivos do git. Ou seja, o histórico de versionamento aqui. Perfeito. E agora eu vou abrir isso aqui no VSCode. Lembrar que eu estou com o WSL. Vou ressaltar isso. A partir de agora eu vou trabalhar com o terminal do próprio VSCode aqui. Ajuda bastante. Ele abriu meu terminal aqui com o Bash. Ele é bem melhor. Melhor que o Parchel. Vou criar uma cópia do nosso .wemp. Depois eu vou explicar o que é cada arquivo aqui do lado. Por enquanto vamos simplesmente focar em fazer ele funcionar. Aqui no .wemp. Daqui a pouco a gente gera o nosso App Key. Basicamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar qual a porta que o nosso projeto vai rodar. A porta que vai rodar aqui é o NGX da Spawno. Essa porta 8.9.8.8.8.9. Na nossa máquina escutando a porta 80 do meu container. Colocar o 8.9.8.9. O banco de dados. Ele vai subir aqui um container com banco de dados. Então eu coloco o nome do container que está o banco de dados. Já que todos os nossos containers rodaram no mesmo serviço aqui. No mesmo network. Aqui eu defino o nome do banco que ele vai criar. Então no momento desse container aqui. Ele já vai criar um banco de dados para a minha aplicação. Vou chamar ele de curso. Larvel. 9. Esse foi o seu nome do meu banco. Usuário. Vou deixar o root. E a senha vou deixar o root. Já que é local. Esse setup aqui também já vem com o Red. Eu posso utilizar ele aqui. Eu vou falar. Olha. Para cache. Para ficar mais rápido. Eu quero utilizar o Red. O que mais? Sessões. Eu quero guardar no Red também. Como eu estou utilizando o Red, eu tenho que passar aqui o nome do container que está rodando o Red. Precisamente o Red. Então veja o nome do container rodando o Red é o Red. É importante também você verificar que nenhuma dessas portas que eu estou expondo aqui. Por exemplo, as 3388 que eu estou expondo no banco de dados. É importante você verificar que não tem nenhum outro serviço consumindo essa mesma porta. Porque essa porta é bem diferente simplesmente para evitar conflitos. Está perfeito. Já atualizou aqui o nosso .env. E agora o que eu vou fazer? Eu vou subir os nossos containers. Então para isso você vai rodar alguma docker compose. A menos D. Menos D simplesmente para soltar nosso terminal. Vamos aguardar subir. No meu caso aqui, como eu já tenho essas imagens todas criadas, baixadas. Então foi bem rápido o meu processo. No seu provavelmente vai demorar bastante, porque tem que baixar todas essas imagens da internet. Ou seja, todas essas imagens que estão aqui no nosso docker compose. Ou seja, essas imagens aqui do MySQL, a versão 5.7.22. Imagem aqui do próprio Red. Imagem do NDEX. Nosso docker file que também utiliza uma imagem do PHP 8. Veja que subiu. Vou dar um docker ps. Tem todos os nossos containers aqui rodando certinho. Vou dar um docker compose ps. Pode ver que todos os nossos containers estão up. Esse do NDEX. A gente tem um container aqui de filas. Ele está reiniciando porque a gente não fez a instalação das dependências do nosso projeto. Agora o que a gente vai fazer? O que é legal de você trabalhar com o docker? Veja que é interessante. A gente só precisa ter o docker aqui instalado. Eu não preciso ter PHP, eu não preciso ter composto, eu não preciso ter nada do tipo. Agora, o que eu vou fazer para fazer a instalação das dependências do nosso projeto, já que eu não tenho o PHP instalado na minha máquina e nem preciso? Você vai vir aqui e acessar este container. Este daqui. Este container com o nome de app. Eu posso acessar ele pelo nome dele, que eu defini aqui. Ou posso acessar pelo próprio nome do serviço. Então, eu vou dar um docker compose. Exec. Vou executar o container app. E eu já poderia rodar um comando aqui dentro. Direto. Ou eu posso acessar ele com o bash, que aí eu posso instalar dentro dele. Veja, agora eu vou estar dentro do meu container. Perfeito. Dentro do meu container. E aqui agora eu posso dar vários comandos, como por exemplo, o composer install. Esse setup já vem com o composer na versão 2. Ele vai fazer a instalação de todas as dependências do nosso projeto. Ou seja, tudo está acertado aqui no nosso composer.json. Desde verificar a versão do PHP. Instalação de cores, do GUSD, Laravel Framework, o Centrum, o Pinker. Veja que se instalou, foi bem rápido. Composer V2 é outro nível. E agora a gente simplesmente gera a key do nosso projeto. O Laravel precisa dessa key. Então, PHP. Artsa. Key. Não se preocupe, por enquanto, que aqui sai esse aqui. Ele é simplesmente um C-A-Lay do Laravel, que ajuda bastante a gente a criar classes, a criar vários recursos do próprio Laravel. No caso aqui, ele vai gerar a key pra gente. Key. Generate. Gerou. Está aqui do nosso projeto. E agora basta simplesmente abrir ele. Abre o nosso projeto aqui. E está rodando. Então, veja, a gente já tem um Laravel perfeitinho rodando aqui com a versão 9. Talvez quando você roda, talvez já dê um release diferente aqui. Por exemplo, Laravel 9.1. Alguma coisa. Um PHP 8 na versão 1.1. Perfeito. Nosso ambiente está perfeito. Já tem um Laravel funcionando com Docker. E a partir de agora é tocar o terror. Então é isso aí. E bora para a próxima aula.